5 dentes alongados, 5 dentes, 5 dentes alongados, tá limitando o cesto, limita o cesto Salve rapaziada, hoje vamos trazer, salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo da Autogiro Motos, preparações de motos fuçadas, preparações de motos fuçadas, rapaziada, vamos fazer um conteúdo aí, Top Speed da Niva 400, porque a última vez que eu fiz o Top Speed eu não gravei, a gente foi pra testar a moto Mike e sem querer saiu o Top Speed dela, só que eu gravei o Top Speed no GPS e tem bastante gente que comentou aquele GPS marca errado, marca mais na verdade, na verdade ele marca errado, não é que ele marca errado, vamos explicar um pouco pra galera Pra garela, pra garela, pra garela, ó, aquele GPS ele foi desenvolvido pra Titã, fez o CB13, essas motos, marca a velocidade de Titã, então ele marca sim, bem a mais que um painel desse, que esse painel aqui, ele não marca igual um GPS, mas ele marca bem próximo ao GPS, certo? É, então ele marca aí, mais ou menos de 10 a 12 por hora a mais, né Neguinho? É isso aí 10 a 12 por hora a mais Então, aquele dia eu dei 247 na moto, só que a moto não cortou a quinta, a sexta, ela tinha mais motor pra ir, tá ligado? Porque, tipo assim, eu não tava acelerando pra marcar Top Speed, eu tava só pra ver mesmo Só que aí teve bastante gente que comentou lá, falou que a nossa moto é uma enganação É Que a gente é iludido que a pessoa tá ficando apagando O que você quer falar disso? Tipo assim, o complicado que a pessoa vai lá, manda áudio, ou comenta, ou nos deixa uns comentários e tal Só que não tem a coragem de trazer a moto e bater na nossa porta aqui e chamar pra ir pra pista Não tem, né? Não tem Então a gente vai ter que fazer isso e mostrar Então, rapaziada, eu tô trazendo hoje aqui Então a gente vai esquecer, vai abandonar aquele GPS hoje O que você acha? O GPS ou o Japão é isso? Um recadinho, vamos abandonar o GPS E vamos focar no painel da moto Só o painel da moto aqui, ó Tá Aí vai vir os caras e falar assim, mas a moto tá marcando a velocidade por causa do pneu E aí o que você tem que falar, japonês, sobre isso também? A Ninja, ela marca a velocidade no sensor de ABS Então se você mexer na transmissão, encurtar, alongar, não importa Vai marcar a mesma coisa do painel Vai marcar a velocidade aqui, independente de se alongar E o pneu, eu tô usando um pneu mais fino, só que eu tô usando ele A altura é a mesma, é 70 O pneu é 150, 70 Eu tô usando um 120, 70 Não altera a velocidade que a gente já fez esses testes Pra quem tem uma Ninja E achar que o que a gente tá falando não tem nada a ver Troca o pneu, coloca um pneu 120 e vai testar a sua moto E se ela vai dar mais velocidade Uma Ninja original Uma Ninja original, pode ser uma Ninja original Porque a maioria das Ninja 400, as porra mesmo que eu conheço Todas as cortas é 212, não é? Isso, 217 212, a original é a corta 212 É isso aí Então o cara vai lá, pega, troca o pneu e ele vai dar 212 do mesmo jeito É isso aí, mesma coisa Pode ser que dá um pouco mais rápido É isso aí que vai mudar É isso aí que vai mudar Então o pneu fino vai fazer a moto chegar na velocidade mais rápida Não mais Menos ou mais velocidade E a gente tá andando aqui, rapaziada Não vou falar o tamanho da coroa Porque agora a moto é moto de racha, é moto de pega Então ninguém tem que saber Mas mudou, mudou Aqui a moto tá andando com pião 15, não vou esconder É um pião 15 E a coroa também é menor Mas eu não vou falar pra vocês o tamanho da coroa Mas tá com a coroa menor Certo? Pneu 120, rapaziada Como vocês tão vendo aí Certo? Então eu coloquei a GoPro aqui, ó A GoPro vai filmar a velocidade de painel Então como teve bastante comentário ruim aí A questão da moto A gente vai focar no velocidade da moto Certo, neguinho? Ô Rick Dá um recado aí que a moto tá no estágio 1 ainda É, rapaziada, lembrando que essa moto aqui Ela foi pro Paulinho O que foi feito no Paulinho? Foi feito enquadramento de comando Cabeçote Remap E abriu 500 giro Vai ter o estágio 2 O estágio 2 vai ser Abrir mais giro Abrir mais 1000 de giro Abrir mais 1000 de giro A gente vai arrancar o comando E vai preparar o comando aqui na auto giro A gente vai colocar o comando E vai levar pro Paulinho e fazer o remap Então vai ser o estágio 2 Certo? Vai ser a coroa passe fino Transmissão passe fino É, e vai o estágio 2 Já vai vir com a coroa passe fino Aqui tá com a corrente 520 O passe, né? A gente vai baixar o passe Não vou falar o passe Mas vai ser passe fino E o estágio 3 O estágio 3 o Arakaque vai mostrar aqui já Pera aí Não, estágio 3 é segredo de projeto Não vai mostrar? Vai ser só pra correr pro Carlinho no estágio 3 O estágio 3 vai ser feito pra ir pra Goiânia Só mostra aqui, só mostra aqui Então vai Mostra os pedacinhos Só a palinha do estágio 3 É, do que o Carlinho vai ter Aqui, ó Quando vocês veem isso aqui na moto Olha aí, rapaz Esse aqui é o estágio 3, tá? Da moto Quando vocês veem isso aqui colocado na moto Aí vai estar no estágio 3 Tá Então esse daqui é o estágio 3 A moto está no estágio 1 ainda Vai ter o estágio 2 E vai ter o estágio 3 Pai, quero nem ver Nossa senhora E aí, neguinho? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai pra lá Carlinho Prepara Amarra as carças, filho Rapaz do céu Carlinho, amarras Prepara tudo Ô, o que você acha, galera? Bom, os caras já prepararam uma xijota boa Ela também vai voar com nós, né? O que você acha? Ah, prepara, mano Uma xijotinha Ah, o que você acha? Interessante, né? Põe uma xijotinha Ah, mas põe uma hornet já, mano Uma hornet? Põe uma hornet Certeza? Hornetinha, hornetinha Acho que estágio 1 a xijota já não Não, eles têm uma hornet mais rápida do Brasil lá O que você acha de eles colocarem a hornet no meio também? Ah, vamos ver, né? Não combina lá Na hora não é combina, né? Se você vai descer com a hornet Então, neguinho Você vai no toque aqui? Demorou Eu vou tentar ir com o Camaro acompanhando Eu vou tentar Eu não sei se o Camaro vai conseguir acompanhar Mas eu posso tentar Não vai sair nem perto Vai chegar nem junto Não, mas eu não vou sair junto com você Eu vou ter que sair primeiro Porque senão não busca mais, mano O Camaro não busca mais, não Demorou Então Faz um storyzinho de lá de dentro De passando Fechou A gente vai gravar aqui, rapaziada Então, ó É com a câmera aqui, ó Certo? Neguinho, confirma aqui a câmera Que a última vez você perdeu a câmera, hein? Rapaz, perdeu mais Tá com o frezinho O ângulo já está certo aqui Chegaram na brilha da pista A gente liga a câmera Pra você sair Demorou Beleza? Então partiu pra pista lá, rapaziada Chegamos na pista Tinha muito carro Muito movimento Não deu bom Você queria acompanhar o Camaro Eu falei pra você que me adar Eu queria acompanhar o Camaro ainda Não deu não Muito carro Atrapalhou tudo Não deu pra sair o vídeo, rapaziada Anoiteceu Anoiteceu Esperamos outro dia Hoje é outro dia Estamos em outra pista Num lugar mais tranquilo É isso, neguinho? É outro dia do mesmo mês E hoje Como o Camaro Não tem como acompanhar também Por causa do trânsito Do movimento Não tem como ficar cortando Você corta os carros Eu já é difícil Então estamos aqui, rapaziada Aqui a ninjoca Câmera já posicionada Certo? Estamos com a BM, mano Estamos com a BM A BM a gente vai só do lado Só, tá ligado? A gente vai pôr a BM do lado aqui Pra... Eu quero ver mais ou menos O que vai marcar no meu painel É Só que eu não vou estar gravando o painel Porque a gente só tá com aquela GoPro ali Eu não tô com outra GoPro Só estamos com essa pra gravar o painel da Ninja Que a gente falou que ia deixar o radar O radar Deixar o... Como que é o nome mesmo? O GPS O GPS do lado Não, não A gente ia abandonar o GPS Mas eu queria pôr na minha bolsa Pra mim ver mais ou menos O que vai dar na minha moto Do seu lado Pode ser É que tipo assim, ó É... Foi... A gente soltou um vídeo aí Tipo assim No... Na moto do Mike Uhum No teste da moto do Mike E no GPS lá Deu 247 Foi isso? Foi, 247 no GPS 247 Mas eu não acelerei tudo, mano Então, foi 247 Certo Aí falaram Ah, tá O painel tá marcando errado Ou o GPS rouba demais É isso aí Hoje a gente vai provar Que essa moto Ela corta de cesta Ela corta E pelos nossos cálculos De transmissão e tal Ela tem que limitar Os 242, 244 Aproximadamente Mais ou... Aproximadamente Aproximadamente Então, a gente vai fazer A gente vai tentar cortar Essa moto aí Vai colocar aqui no painel, rapaziada A gente vai pôr a GoPro Pra filmar aqui Como vocês estão vendo aqui Eu vou pôr o GPS aqui Aquele GPS que marca a mais Lá errado Eu vou pôr na minha bolsa Vou com a moto do lado Só pra gente ter uma base O que vai marcar do GPS ali? Demorou Beleza? Então bora pra pista aí Pô, neguinho E aí? Eu tenho que te dar um sermão Por que? Qual que é a fita? Você tava na minha frente, mano Quase eu bati atrás de você, filho Ah, eu vou saber lá, mano Se eu não vim Eu só entrei assim Eu tirei, mano Aí tipo... Eu vi, mano Passou do meu lado, mano Eu tava um... Eu tava beliscando Uns 240, mano Na S1000 Eu tirei assim, voltei um pouco E tirei, mano O bagulho já cortou, mano E lembrando que a S1000 Ela marca valor do GPS, viu? É Esse painelzão dela aqui Bonito aqui, ó Não é à toa não, rapaz Ela marca GPS E tipo assim Tava praticamente 240 de GPS, mano É isso mesmo Quanto que a moto cortou? Você passou eu ali? 244 Mano do céu, mano 244 no painel Ela limita Limitou 244 Aí ela volta pra 242 243 Aí ela tipo assim Corta e volta, sabe? Pra não ficar direto cortando É, modo injetado é assim mesmo Rapaz, ai do céu, mano Que bagulho louco, hein, neguinho Ah, peraí Tem outra coisa Eu tava com o GPS no bolso Vamos ver quanto que deu? Vamos ver Você falou que ia ser marcado Não, quanto deu no painel então? 244 244 no painel Esse GPS marca um pouco a mais, né? Marca Então vamos ver quanto que deu aqui, então? Ó, tempo real, rapaziada, ó Quanto que deu? Aí, tá em tempo real aqui, ó 362 362, você é louco, filho? Ah, esqueci, é que eu dei uma aceleradinha, neguinho, caralho Ah, não, velho Ó, tá tempo real, ó Faz já 55 minutos Aquela que foi na pista longe pra caralho Tá certo, tá certo 362, neguinho? Tá certo, é o que a ninja dá mesmo É o que a ninja dá mesmo? É que o GPS rouba mais? É que o GPS rouba, rouba, rouba senha mais Ah, na hora que você passou, na hora que você passou eu, filho Na hora que você passou eu É Falei, ah, lazarinha, deixa eu dar uma esticadinha aqui Você sumiu, mano 362 deu nesse GPS Que todo mundo fala que rouba É, deu Beleza E aqui, quanto que deu, então, será? No painel dela? 310 310, não sei que trava, 310 Rapaziada, então eu vou deixar vocês com o vídeo aí, ó Vai tá aqui o vídeo agora da moto, dando top speed, certo? E vê o que vocês acham aí, comenta A gente já volta no final pra encerrar o vídeo, beleza? Beleza E aí, tio, beleza ou não? Andou aí 200KM, primeira vez no autogiro Primeira vez Ó, e tem uma coisa, viu? Você fez essa moto aqui Ixi, tá quebrando tudo aí, né? Tá foda, hein? Não, não dá nada Você fez essa moto aqui, mas você não deu nem um rolê com ela, né? Deu um rolê Eu só não vou lá pra você andar agora Porque tá de noite, ela tá com um belzinho no câmbio Por isso que você veio aqui buscar ela, né? E outra, ela tá no estágio 1, como a Ana falou Agora você vai fazer o estágio 2 Não pode fazer 3 logo? Não, não, faz o 2 primeiro É, faz o 2 primeiro O que você acha? Vai dar bom no 2? Ah, vai melhorar um pouquinho ainda Ó, você vai assistir o vídeo aí, ó Deu 2, 4, 4 no estágio 1 2, 4, 4 Pois ela passar de 250, né? Essa é a meta Estágio 2, né? Estágio 2 Essa é a meta Vixe E o estágio 3? Estágio 3 vai moiar, hein? Vai moiar, hein? Vai moiar, hein? Vai moiar, hein? Rapaz, e aí, Neguinho? O que você acha estágio 3? Estágio 3 é pra alcançar 250 mais rápido É mesmo? Ô, Neguinho, você acha que vai moiar pras Hornet? Na hora que voltar agora o estágio 2? Estágio 2, estágio 1, sapeca, XJ Sapeca Não dá nem graça E anda no vácuo da Hornet, hein? É, você pega uma Hornet aí, meio brococho Meio sem trocar óleo com vela ruim Rapaziada, ó Meio faiano, né? Meio faiano Olha aí, ó Tá faiano, pô Ela está com um regulador de pressão aí Tem uma férias aqui Tem uma férias, né? Tem uma férias aqui E ela está com um regulador de pressão aí A bomba de carro com um regulador de pressão Sério? É A bomba aí, acho que tem 6 bar Mas está com 3,5? Sei lá, Ninguém Não está sem sonda, está sem nada Mas não testou não Isso aí está Nas mãos de Deus Está montada, né? Está montada, está andando e correndo Só que ela perdeu para a Ninja Perdeu para a Ninja? A Ninja está brava A Ninja está brava A Ninja está brava A Ninja ganha A Ninja ganha 2,4,4 Sentado atrás da bolha É, agachadão do bom Agachadão do bom Sem deitar, Superman E agora? Vai voltar O Paulinho falou que vai passar 250 No segundo estágio, né? Imagina no terceiro Terceiro estágio Só vai para Goiânia Sabe de quem que eu estou com dó? É do Carlin É mesmo? Estou com dó dele, mano Pô, porque sem maldade, velho Ele veio com a MT-03 E fez barulho Mundo inteiro praticamente, mano Só que ele achou Não, mas aí, ó Ó, deixa eu falar aqui, ó Carlinho, eu vi um vídeo seu lá Você falou assim Eu acelero com qualquer moto Até 500 cilindrados Independente do que for Até 500 cilindrados Eu acelero com qualquer moto Tem no seu canal esse vídeo aí Então, aqui tem 400, né? Nós estamos na desvantagem de 100 Tem 100 a menos Pode pôr mais 100 ainda Ó, mas é o seguinte No estágio 3 Diz o Bill lá Que tem uma Hornet Mais forte do Brasil No estágio 3 Dá para nós ir por a Ninja Com essa Hornet aí Mais forte do Brasil Não, não é conversa lá Chega lá, não é conversa, né? É, não é conversa lá E aquele motor de MT-07 lá? Ah, tu e esse motor de MT-07? Ah, não sei se tem culpa segurar Mas que deve ser brava, é É brava, né? Mas eu não arrego não, neguinho Eu boto Eu boto as caras Mas você acelerou com a MT-07, ó Acelerou É, acelerou com a MT-07 É, só que a MT-07 é o original, né? Ganha A do japonês ali, coitado do japonês Sorte que ele vendeu Vendeu? 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 Vendeu, porque não acompanha mais no rolê A Ninja 400, mano Não dá Compra 400 já Ó, o neguinho comprou uma Aí mesma história Perdia Aí fez escape, filtro Fez umas coisinhas aí Aí, tá andando do lado agora Do lado? Tá andando do lado agora Ó Tô andando do lado da sombra Ó, no estágio 2 Não, ó Eu quero você Aqui, ó Vai mesmo O objetivo, calma O objetivo dessa moto É andar brigando com a MT-07 Ou na frente Ah, não Se andar na frente Mas se andar na frente da MT-07 Ou brigando Com a sua Aí dá pra nós ir com a outra lá, né? Aí dá tranquilo 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 Tem que andar brigando Não, com o Rort e essa peca Eu acelerei com o XR-1000 Passei empinando, rapaz Esse é o XR-1000 do Abel, mano O XR-1000 do Abel É, rapaziada Então é isso, Paulinho Mais uma vez aí, ó Precisa do toque mágico ali, né? Você sabe, né? Toque mágico O que é o toque mágico? Tá na sua mão, hein? O remapzinho É 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 o remapzinho Olha aí, aí sim Vamos pôr no dinamão Vamos lá embaixo É o remapzinho 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 Só descer a malinha da van ali Descer a malinha da van ali Vamos fazer? Ó, neguinho Agora fodeu, mano Não, mas peraí Acabou a bateria da câmera Acabou a bateria Tá de volta Tá de volta Voltou, voltou Voltou Você vai ir pra guerra Esquerda, desculpa É, então, mano Essa foda Dá um fuzil Mas esquece as balas É, pensou? Lembrando, lembrando No vídeo do Paulinho lá No remap No remap Na hora que eu fui desmontar a moto Não lembro de que moto foi Tem que ter uma caixa de relé Se você acertar a central da GT Eu faço ela pra você agora Não, eu acerto, sabe? Não, eu acerto Ah, você acerta Você acerta agora? Vamos bora no dinamomo Vamos, vamos Mas tem um detalhe, mano O dinamomo tá sem sonda Não tem problema Não tem problema não Eu tirei a sonda Tá na BM, a sonda Ah, não tem problema não Dá pra nós ter uma noção A sonda tá na BM ali, mano Dá pra gente ter uma noção Então, beleza, então Então, Paulinho, ó Tá nas suas mãos mais uma vez Vamos fazer um estágio dois aí Ela já é Já foi comprovada a moto mais rápida da América Latina E do Brasil É, ninguém provou o contrário, na verdade Não, ninguém provou o contrário Não tem, mano Os caras falaram que tinha uma boa lá Mas foi, buscou Buscou, sabe? É, tinha uma XJ, olha o cara falou que era pá também Foi pro saco também Então, quer dizer, por enquanto Ela tá imbatível, Paulinho A moto é imbatível Tá bruta, hein? Tá bruta Bruta e... Não, e os caras tá desacreditando na velocidade que dá Ninguém acredita Esse vídeo aqui Vai ter comentário aqui O cara falando que é mentira Que o pneu tá fino Que a coroa aí não tem nada a ver Mas a moto... Independente do pneu Mas do pneu Toda pressão marca a mesma coisa Não muda É que ela tem um sensor na roda Na roda Não muda, não muda Ela tem um sensor na roda Não é no pião Não é no ABS É, no ABS É, no ABS Eu tô usando um pistão Um pistão Eu tô usando um pneu 120 aqui Eu falo, um pistão 120 é da porra Tô usando um pneu 120 Só que a altura é a mesma, entendeu? Então não vai modificar a altura É uma altura É 70, a mesma coisa É 150, 70, original, né? Aí você já tá se contando Contradizendo O 244 Porque o 70 não é a mesma altura Porque o 70 é 70% da largura Ah, é? Então se você tem um pneu mais fino Você tem um pneu mais baixo Só que na Efez o teste Não altera a velocidade no painel Ela altera um pouco Fica um pouco mais rápida Pra chegar na velocidade Só isso Mas o painel ali Não altera a velocidade no painel Ele não chega Não deu mais velocidade Não, não dá mais velocidade Se você trocar o pneu aqui Vai dar a mesma velocidade no painel Só que vai demorar mais Pra chegar na velocidade Porque o pneu vai ser mais largo Vai dar mais rápido Atrito no chão, né? Entendi Só isso, só É Então, Paulinho, é isso? Eu acho que o pneu menor Dá um pouquinho a mais É? Eu acho que mais pouca coisa Ah, pelos testes que a Efez Não deu não Pau, mas é só trazer uma moto, mano Não precisa ficar debatendo esse bagulho É só alguém trazer uma moto Ou mostra uma ninja que dá isso ou dá mais Já era Já era É isso aí Esse pneu, esse 10 aí tá bom Só na moto, né? É isso aí Valeu É isso aí Deixa desse tamanhozinho assim, assim, ó Se der 244 lá Pode ver Não, só que é o seguinte, né? Ela tá com o pneu menor, só que tá com a relação bem mais longa Bem mais longa, mano Bem mais longa Tem mais longa Diminuído o passo Esse pneu pequeno Se fizesse... Não, não, vamos melhorar, hein? Vamos melhorar Olha, mano Correr, carriola Rapaz, então é isso O Paulinho vai levar a moto embora Até o próximo vídeo E tchau Valeu E tchau